Em que a componente tecnológica é importante, mas o que mais importante que esta indústria tem para oferecer aos portugueses será a inclusão dos até agora adiassados e escolhidos pelas tecnologias. Desde trabalhadores empresários, de muitas áreas da qualidade, até a professores de arte. E ele havia até levado o dente sem mais também, não é? Ficava pior, ainda falava pior do que está a falar, porque ele assim já não fecha a boca e eu na minha opinião ele nem devia ter dentes. Porque, se reparar bem, na maioria das expressões, os dentes é muito raro aparecerem. É muito raro aparecerem. Ele fica muito mais parecido na imagem que eu lhe fiz primeiro sem dentes, do que com os dentes. A indústria dos centímetros... Aqui o sorriso com os dentes, alterou-lhe um bocado a expressão da Lulena do Baixo. A indústria dos centímetros... A indústria dos centímetros... A indústria dos centímetros... Que seja reconhecido como referência mundial na produção de conteúdos, cenografia, animatrópicos, sistemas de comando e outros específicos para toda a... Rema que rema, se queres remar. Rema pra terra que eu remo um grumado. Rema que rema, seu mestre piloto. Quem não rema, não ganha biscoito. Rema que rema, se enhalma e guerra. Quem não rema, seu guarda-marinha. Quem não rema, não guarda farinha. Rema que rema, nosso capitão. Quem não rema, não ganha ração. Rema que rema primeiro o tenente, quem não rema não ganha guardente. Rema que rema na nossa fragata, remo de ouro, forquetas de prato. Senhor piloto, nosso leme tá quebrado. Senhor piloto, nosso leme tá quebrado. Olha lá a proada não, que tá toda arrebentada. Olha lá a proada não, que tá toda arrebentada. Senhor piloto, onde está, com os sentidos? Senhor piloto, onde está, com os sentidos? Olha que por sua causa, estamos nós todos perdidos. Olha que por sua causa, estamos nós todos perdidos. Senhor piloto, onde está, com os sentidos? Senhor piloto, onde está, com os sentidos? Maria, alemã, senhora, esperança minha. Maria, alemã. 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 Maria, alemã.